Olá, bem-vindo a mais uma quinta técnica. Hoje vamos falar do S&P, do Bovespa, que tiveram uma alta inesperada, por mim, pelo menos. E depois vamos falar sobre as ações que nós estamos de olho. Muitas delas ainda não perderam absolutamente a cara de que estão entrando num bear market. Mas vamos lá, vamos mudar aqui para o terminal em foque. E agora vou mostrar o gráfico do S&P para vocês. Olha, assim, nós falamos várias vezes que entendíamos que ele estava numa deriva, num retângulo, perdão, mas ele hoje acabou escapulindo desse nível. Mas vejam só onde ele chegou. Ele chegou no que eu chamei aqui da mãe de todas as resistências, né? Em que, onde ele nos forneceu essa que eu considero uma importantíssima indicação de baixo, que é o bull trap, nesse nível importantíssimo de resistência, e sentiu a resistência. Então, minha gente, precisamos ver o que ele vai fazer aqui. É muito importante o que ele vai fazer. Como nós tivemos esse clímax aqui de alta, gap fechando na máxima do dia, gap fechando, opa, nem tanto na máxima do dia, né? Mas, de qualquer maneira, 1,3% de alta hoje. Então, se por acaso nós tivermos uma reversão por aqui, isso seria bastante baixista, muito baixista. Ele teria chegado uma vez mais aqui. Não, na verdade, ele estaria fazendo um pullback. Eu entendo que ele fez dois pullbacks para essa reta de suporte de longo prazo aqui. Ele fez o topo duplo, rompeu, fez um pullback, fez outro pullback. Muitas vezes o mercado faz isso. Mas agora a gente tem essa reta aqui, passando nesses dois pontos. E ele, eventualmente, estaria fazendo um pullback para essa reta, né? Nós vamos dar uma adequada nela aqui, mudar para azul, porque ela é para ser azul. E daí a gente adequa ela para o corpo real aqui desse fundo que aconteceu no começo de junho. E a gente vê que o mercado chegou lá. Ou seja, de qualquer maneira, ele está encontrando resistência. Seja dessa reta suporte que passou a oferecer resistência ou desse nível de resistência que passou. Já foi nível de resistência, foi nível de suporte aqui. E agora está sendo nível de resistência também. Então, é ficar de olho. Se tivermos uma reversão, é muito capaz que essa reversão seja o gatilho do processo que eu estou achando que vai acontecer. Continuo, logicamente, achando que é a reversão dessa tendência de alta com os preços corrigindo Fibonacci, que seria uma queda de 30 e tantos por cento e que certamente traria recessão e levaria todas as bolsas para baixo. O mercado de ações no mundo inteiro, no meu ver, continua extremamente perigoso. Aliás, esse processo todo, essa euforia toda que aconteceu hoje foi porque o chinês disse que vai se encontrar com o americano e também porque o Brexit não vai ser do jeito que o Boris Johnson quer. Ou seja, simplesmente acontecer e tchau. O parlamento está um pouco mais conservador, né? Como deve ser, né? Lá em Londres. Mas, enfim. Então, vamos agora para o Bovespa. Eu vou mostrar a vocês que o Bovespa também... Ontem e hoje teve alta, mas, olha, por enquanto ainda não provou absolutamente nada. Porque se a gente traçar essa retinha aqui, a gente vê que ele segurou nessa retinha. Então, será que ele vai ter força para subir mais? Não sei. Eu estou absolutamente otimista com o Brasil, mas, com esse viés negativo no S&P, não dá para ficar muito otimista com o Bovespa. Eu difiro aí de vários analistas que estão vendo uma alta aí muito significativa para o mercado de ações. Eu também veria, até porque, minha gente, estamos numa tendência de alta. Temos essa reta aqui, muito legal. Um, dois, três, quatro, cinco pontos na reta. É uma reta que tem um, dois, três, quase quatro anos. Uma baita de uma reta. Tendência de alta. E a tendência só termina quando... Ou melhor, só acaba quando termina ou vice-versa. Então, estamos em tendência de alta. Mas, no contexto da tendência de alta, nós estamos fazendo essa formação aqui, que parece uma formação de topo. Ela está, como eu já disse, ilustrada em vários livros de análise técnica, que chama-se megafone, e reverte os preços. Vamos ver, então, o que vai acontecer com o teste dessa reta aí. Se a gente olhar o índice futuro, ele preocupa um pouco mais, porque no índice futuro, que já nos deu um bull trap, rompendo esse nível importantíssimo de resistência aqui, topo de 2014, topo de 2018, depois confirmado com dois fundos que aconteceram em 2019, aqui esse ano, fevereiro e março. E, portanto, entrou para baixo, o mercado deu esse bull trap. E agora, também, praticamente fez outro bull trap. Bem, os preços rompem um nível importante de resistência, que é esse nível aqui, topo, topo, fundo, topo. E, puxa, nós temos um shooting star aqui, que é uma formação bem feia de reversão de candlestick. Então, as coisas não estão boas aí para o nosso mercado. Vamos dar uma espiada no Dow aqui rapidinho. O Dow que eu trago desde 1913. Só por esse gráfico, eu acho que quem tem ações devia pensar seriamente em O. Porque, no mínimo, você vai ter uma ótima desculpa para dar para o seu neto, razão pela qual você liquidou as suas ações. É só mostrar esse gráfico para ele. Você vai falar, netinho, liquidei quando os preços estavam no valor mais alto dos últimos cento e tantos anos. Eles estavam na parte de cima do canal de alta. Então, é aquele negócio, se eu estiver errado, assim que essa resistência for rompida, você compra de novo. E se eu estiver certo, se eu estiver certo, puxa vida, você vendeu muito pertinho do topo. Olha, o topo está apenas 2,8%, 3% de distância do topo. Então, acho que é perigosíssimo ter ações e recomendo uma vez mais que você caia fora e espere as coisas evoluírem para ver o que vai acontecer. Muito bem. Então, estou mostrando o gráfico aqui e vamos ver as ações que nós estamos de olho. Vou até mostrar para vocês que nós estamos com... Puxa, eu fiz besteira aqui. Nós estamos com duas ações. Não. Essa aqui já foi liquidada. É o que aconteceu. Estamos apenas com uma ação. e vou botar esse gráfico aqui, vou mover a janela para últimas liquidações. E agora estamos apenas com o Suzano. Nós estamos com uma operação de compra também. E eu vou mostrar para vocês aqui qual era. Vamos ver se ela está aqui. Não, eu vou ter que pegar ela aqui no notícias, lista de notícias, recomendação de liquidação eco-rodovias. Nós estamos com uma recomendação de compra em eco-rodovias e liquidamos quando o mercado estava mais ou menos no nosso nível de fechamento. Porque vejam, por que que liquidamos? Ora, o mercado rompe um nível importante de resistência como esse. Nós fizemos a recomendação. Depois de ele ter feito um pullback e começar a subir de novo nesse dia que foi ontem nós fizemos a recomendação de compra. Aí ele vai lá em cima e começa a voltar meia hora antes do pregão. A gente pode ver aqui no gráfico de 15 minutos. Ele estava aqui. Meia hora antes. Então, puxa. Se ele continuasse do jeito que estava, ele ia estar nos dando um shooting star, uma estrela cadente. Não é possível você comprar algo que rompeu uma resistência e ter uma formação de reversão. Então, por isso a gente e cai em fora com um pequeno lucrinho ainda, felizmente. E agora nós estamos com essa posição recomendada que eu quero comentar com vocês porque é uma velha amiga nossa que há um tempo atrás nós vendemos usando aqui e vendemos quando o mercado estava aqui. Vendemos nesse nível aqui. Vou fazer menos aqui. Então, quando o mercado fez esse pullback, ele rompeu esse nível de suporte, fez o pullback e reverteu. Nós vendemos aqui. E aí o mercado andou de lado e nesse dia o stop, logicamente estava aqui em cima. Nesse dia o mercado veio e pá, rompeu o stop para no dia seguinte simplesmente abrir com um gap de baixo e desmoronar. Quer dizer, muita judiação com a gente, né? Agora, dessa vez em compensação, nós pusemos o stop. Vocês não contem para ninguém, hein? Nós pusemos o stop a 30. Vendemos aqui, ó. Também quando o mercado rompeu o que nós entendíamos ser um retângulo. Ele rompeu e nós vendemos. Tinha rompido nesse dia aqui, mas nós esperamos a confirmação. Vendemos e pusemos o stop logo acima do nível de suporte que nós entendíamos que era, né? Não tínhamos esse pedaço aqui. Então, pusemos o stop acima desse nível aqui e um pouco acima desses candles aqui. O stop estava a 30.07. E adivinhem a quanto o mercado chegou hoje? A 30.05. Ou seja, ele chegou a 2 centavos do nosso stop. Não quer dizer que não vai ser estopado amanhã. Mas não tem problema. Se for estopado, os nossos clientes, sempre seguindo o método dealer, eles colocam uma pequena parcela do capital deles em cada posição que a gente recomenda de maneira que se o stop for acionado, eles perdem uma pequena parcela do seu capital e como se opera com as chances a favor, no processo micro, você pode ter perdas, mas no processo macro, operando com as chances a favor e controlando o seu risco, você vai ter, vai se dar bem, vai ter lucro, não tem erro. Só que precisa seguir a risca, isso é disciplina sistêmica que é o que a gente fornece com os ensinamentos que a gente faz, com o método dealer e com as recomendações que a gente faz também. Muito bem. Então, vamos ver agora aqueles que nós estamos de olho, de olho nas ações que nós estamos de olho e vamos começar aqui, mas eu não estou mostrando, mas vou mostrar agora Ambev. Então, por que estamos de olho em Ambev? Por que a gente está achando que a coisa não está boa para Ambev? Olha, porque ela já nos deu um bootrap nesse nível importante de resistência aqui e voltou e apenas chegou na antiga resistência suporte. Aqui ele encontrou resistência. então vamos esperar e estamos de olho por conta disso. BR Maus, minha gente, chegou num nível muito importante de resistência e nos produziu que foi definido finalmente pelo mercado aqui, rompeu e desrompeu, produziu um bootrap num nível muito importante de resistência que é uma indicação muito baixista e está fazendo uma bandeira de baixa que eu acho que já está quase madurinha para ser colhida. Eu acho que amanhã ou depois é capaz de a gente colher essa bandeira de baixa, colher bandeira de baixa para quem não sabe significa pegar ela na hora certa que ela está rompendo e aí vai ter um movimento de baixa. Muito bem. Próximo é Banco do Brasil. Olha, Banco do Brasil se a gente considerar esse grande canal aqui ele está acima desse canal, acima da reta guia desse canal e está com toda a pinta que está fazendo um topo duplo aqui. Isso aqui é uma acumulação de continuação desse movimento anterior. Então nós estamos esperando uma indicação de que esse fundo vai ser rompido e se for rompido projeta essa amplitude aqui para baixo. Ele deve chegar aqui nesse próximo suporte que está aqui nos 35. Muito bem. Braskem chegou nesse nível de suporte. Subiu. Não, não estou mais de olho. Não tem muita coisa para ver aqui em Braskem. Duratex está no seu topo histórico. Rompeu seu topo histórico, veio para dentro voltou e agora como é que vai ser? Tivemos um candle de indefinição aqui quando ele testa o último topo. Será que nós vamos fazer um pequeno topo duplo aqui? Eu acho que é boa chance de a gente ter uma reversão nesse nível. Então estamos de olho. Eco rodovias rompeu praticamente o topo histórico porque esse nível aqui é tecnicamente no mesmo nível que esse. O mercado está achando a resistência do seu topo histórico. rompeu a resistência do seu topo histórico, fez o pullback, foi e hoje puxa vida! É aquele ativo que eu mostrei para vocês que nós liquidamos um pouco antes do fechamento. Agora já foi para ficar de olho aqui. Embraer, a gente está baixista há muito tempo nisso aqui porque estamos vendo essa acumulação formar aqui no teste desse suporte da proximidade dessa reta suporte aqui de longo prazo também. Já tem quase três anos aqui e agora os preços caíram e estão testando esse nível aqui. Está encontrando o suporte aí entre 18, 17, 60. Vamos ver o que vai acontecer. Uma reversão aqui poderia ser o gatilho para a gente entrar nessa posição. Ezetec que está nessa tendência magrinha aqui fez uma reversão depois de ter tido esse clímax e está confirmando aparentemente essa reversão. Eu acho que se ele vier abaixo desses 37 aqui até aqui poderia fazer um pullback para esse último topo fazer um pullback e voltar. Mas se ele vier abaixo e eu torço para que ele faça uma bandeirinha de baixo aqui alguma coisa eu acho que é uma boa venda porque Ezetec subiu os analistas fundamentais vão explicar por quê mas subiu 100% em um, dois, três meses e pouco. Muita coisa para a ação subir. Gerdau olha rompeu esse nível importante de suporte aqui e voltou nós entendemos que ele está fazendo um pullback e agora depois de ter feito um engolfo está fazendo o que deve ser uma bandeirinha de baixo então estamos de olho com o dedo no gatilho para vender e aí Gerdau e tal o banco está lá no seu topo histórico fez um bull trap no topo histórico rompeu e não foi aí foi tentar fazer um outro topo não conseguiu e testa esse nível de suporte aqui agora hoje ontem ele segurou hoje ele teve essa fez essa graça do fechamento até o fechamento hoje foi 2,6 mas ele teve 4,7 abriu com um gap de 0,9 quase 1% mas deixou essa grande essa grande sombra aqui esse rabo então estamos de olho rompendo esse nível de 33 eu acho que bastante baixista Klabin rompeu esse nível importante de suporte voltou e parece que está fazendo uma deriva aqui fechou na mínima do dia então isso pode ter sido apenas um pullback para esse antigo suporte Hayadrogasil está no topo histórico fez um bull trap rompeu o topo histórico e fez uma nuvem negra depois caiu confirmou aí voltou a subir acima mas não teve força para romper e agora parece que está fazendo uma bandeirinha aqui então se essa bandeirinha romper para baixo é a gente vai ter aí a confirmação do bull trap no topo histórico então vocês vejam quantas ações estão indicando para baixo quer dizer cautela se você está querendo entrar de cabeça na bolsa de valores agora eu acho que ainda precisa esperar e bem continuo absolutamente baixista para o Vespa e muito como eu já disse em função do S&P né muito bem e a próxima é Randon que fez um bull trap no topo histórico também portanto estamos de olho depois voltou foi lá fez um tentou fazer um novo topo não conseguiu isso tudo vai mostrando que o mercado está exaurindo que os torres estão exaurindo essa tendência de alta aqui e começou em 2016 assim como o Bovespa não tem mais força para romper as coisas para continuar a tendência de alta e quando não tem mais força para continuar a tendência de alta aí o que acontece o negócio vem para baixo né ele voltou a esse suporte aqui nós já fizemos uma operação fomos estopados aqui e estamos de olho para quem sabe fazer mais uma e finalmente aqui São Martinho em que a gente teve o rompimento dessa reta suporte de longo prazo e os preços voltam a se aproximar dela vamos ver o que acontece quando ela chegar aí não tem mais uma que é a Usiminas não ainda tem mais uma que rompeu esse nível de suporte voltou e está voltando de novo deixou um enforcado aqui reversão vamos ver estamos de olho se tiver uma indicação boa a gente faz recomendação de venda também finalmente vale que agora sim e vejam já rompeu essa reta de tendência andou de lado aqui depois da queda da barreira e agora voltou rompeu esse nível de suporte voltou e fechando a mínima do dia muito bem quem está me ligando agora é o Rodrigo Digital que vai estar comigo agora vou estar participando de um debate lá no canal dele que é o teste dinheiro digital é isso daí muito obrigado por ter assistido e eu te vejo na próxima tchau 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 tchau